e fala pessoal beleza é só esse vídeo aqui pessoal específico mesmo em questão em falar sobre o açafrão é o açafrão da terra aonde que você já viu aí nos vídeos para trás aí a gente vem fazendo a limpeza desse açafrão aí mais ou menos nesse procedimento aqui pessoal esse açafrão não tem pessoas nem comente o colega meu falou no canal dizer que tinha na casa dele plantado aqui só mostra pra vocês aqui esse aqui daqui a pouquinho no vídeo vocês vai ver aí como a gente vai fazer o beneficiamento dele já toda chamada nesse jeito que está vendo aqui aqui ó desde ontem que eu tô agarrado aí a gente tá fazendo esse trabalho aí vocês podem observar aqui ó eu tô os facos bucha né para fazer essas limpeza aí ó ó não tem necessidade é só 100% você tirar essa parte aqui a do açafrão tá vendo essa essa negocinha aqui que quando secar quando secar ele ele por si o próprio essa casquinha solta né peneirando se movimentar ali o açafrão secando e ele vai ele vai soltando esses cabelinho assim ó é necessário ser tem um capricho especial igualmente né você já tá aí vendo do lado aí como é que eu não tô fixa aí do lado né porque vocês peçam bem atenção aí como foi todo o procedimento assim tá passando muito rápido eu sei que a gente tá rápido demais o vídeo mas é assim mesmo esse mesmo é só para vocês verem mesmo aí né você ver alguns procedimentos foi é parecido coisa que eu tô fazendo aqui né nesse vídeo que a gente tá mesmo só argumentando e explicando para vocês muitas vezes você tem o açafrão plantado na casa suas e vocês pense que é um gaminho de um carvoso olhos aí eu pensei que fosse me fala é é carqueijo não aqui não vai baixar amor só gente assafrão não mas tá falando que vai tá usando vou lembrar e fala pra vocês um e você mas pra que que serve isso mesmo ué vocês vai ver no canal você já vê o motivo eu vou falar só um pouquinho e já sabe dos benefícios do açafrão o açafrão ele é bom para as vistas o açafrão você pode tanto você pode usar o pózinho dele como vou fazer isso já vem no canal é o vídeo completo no canal e como vocês pode tá mesmo se alimentando dele dessa forma aqui galera o açafrão você pode estar comendo dessa forma corta os pedacinho e alimentar tanto vocês pode temperar ele em arroz o arroz tá bem amarelinho no frango cara é ele é ele é ele é usado também fazer cosméticos também geralmente aqui nessa região nossa a gente usa mais para alimentação tempero né mas um arrozinho com açafrão a carninha aí ó aqui depois a eu esqueci para você é muito bom as vistas também muito bom coração e ele deixa você mais com energia é afrodesia viu ele deixa você com a pele com a tonalidade mais bonita se você tem faz o costume comigo a vida toda e ele controla o seu colesterol controla sua diabetes então na verdade na verdade eu não dou conta de falar praticamente nenhuma tarde os benefícios que o açafrão traz o seu corpo né seria uma coisa assim extraordinária mas eu vou deixar eu vou fazer uma pesquisa e eu vou deixar nas descrições do dos desse vídeo só desse mas de alguns aí falando a respeito de açafrão os benefícios que o açafrão traz para o seu corpo e aí olha que fruta bonito parece uma barata da gente ao formato ó aqui não conhece pensa que é uma barata e você vai tá vendo aí para você pessoal no passo a passo desse mesmo vídeo que também você já tá vendo como eu iniciei o açafrão a lavada dele que os vídeos da das plantas já ficou lá para trás né você vai ver como é que como é que fez o o a forma da primeira lavada dele né e ele chegar nesse ponto aqui ó já lavadinho aqui ó você pode ver que aqui tá coisa é puro não está corta nas fatias dele daqui a pouquinho vocês vai ver Que vocês vão Estar aí se encontrando O vídeo do lado, não precisa se preocupar Então nesse mesmo vídeo Você vai ver de um tudo um pouco Desde já pedi Vocês aí Ah galera, vocês já estão me perguntando Ah pessoal, lembrei agora de novo O amigo falou assim Ele falou assim Eu tenho esse trem plantado aqui em casa Eu pensei que fosse carquejo Né Aquele outro meio que faz chá também O nome dele não está vindo na cabeça Está parecendo ter carro de mentira Aí Você limpa Puxa assim para tirar a sujeira 100% Apesar que a cara está finalizando É necessário O arceio O arceio é fundamental Com tudo quanto é serviço A fazer Igualmente vocês podem estar observando aí Todos os procedimentos Que eu venho fazendo aqui nesse açafrão Ele vai estar nesses vídeos do lado Igualmente eu falei para vocês A partir do dia Da hora Que vocês fazerem Um capricho De sempre estar consumindo um açafrão Em sua alimentação Vocês podem estar consumindo 5ml de açafrão por dia Não pode passar disso Viu pessoal O melhor é menos Se você for a vida toda Menos Você vai na comida A criança não quer começar a falar Você não quer A sua esposa não quer Você pode tirar uma pitadinha lá Mais ou menos calcula 5 graminhas Você joga no bolinho de comida Engoliu Ali você vai ver O olho seu clareia mais Sua pele melhora Se você tomar muito remédio de pressão Já não precisa mais Você já vai ficar uma pessoa aí Me adequado Você vai buscar saúde Né Uma saúde Tremelosa Né Saúde mais para os seus benefícios Aí Aqui Então a questão é essa Buscar saúde sempre Buscando um produto de qualidade Fala 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 Esse procedimento aqui agora Fica azedo Dessa vez aqui Eu estou fazendo o corte dele Dar seguimento no canal Viu Acredito que você der Na mesma medida Forma E você tem um controle No seu trabalho Viu E dá um controle no secamento Esse aqui é para o meu consumo Mas se eu arranjar a pessoa Que paga O preço Que realmente vale Um trabalho Entra nos contatos E a gente combina Viu Tá beleza Então Fico com Deus Penso vocês Que desde já Deixa seus likes Nervosos Um grande abraço De Josueira D20 Para todos Pessoal Acabou eu levando o sol Vocês dá uma avisada Que está na luta E vou levar lá no sol Para vocês Vê Um nobelo Um safrão Um excesso Para os moais Fala pessoal Beleza Falei em muitos outros vídeos Pessoal Agora só nesse procedimento Aqui agora Você pode dar o choque Ternico nele Nessa vez aqui Eu estou fazendo o corte dele Dar o choque Na terra Guardar e secar Desse jeito Ele vai dar um rendimento maior Como eu vou fatiar ele Ele vai dar um rendimento menor Só que ele vai me dar Mais custo benefício De proteína Para a minha alimentação Própria E para quem a pessoa For comprar Ele está vendo A forma O procedimento Foi tomado aqui Para ser feito Esse produto Então pessoal Segue os vídeos E vou levar lá no sol Para vocês Vê Os nossos trabalhos Você já viu Para as minhas Então Abraça Até o próximo vídeo E pedi a vocês Compartilhe para a galera Não tem medo não Tem dó não Pode compartilhar Vocês vão para a atenção Olha O açavão vai escurecer Conforme ele vai secando O procedimento é esse aí E a gente vai dando Seguimento dos trabalhos E vocês vão dando Continuação A moagem Que vai ser de hoje A três dias Beleza Então Abraço Falou então Tchau Tamo junto Vamos para os próximos Você vai prestar atenção Vai escurecer